A operação foi desencadeada no dia de ontem, no município de Nova Crixás, região norte do estado. Essa operação foi integrada entre o Comando de Operações de Visa, o GPT do 3º Batalhão da Polícia Militar e o 19º CRPM. Durante essa operação foi abordado esse ônibus interestadual e foi localizado no compartimento de descanso do motorista 50 kg de maconha e 10 kg de cloridrato de cocaína. Então aí o motorista já assumiu a autoria do crime e foi dado voz de prisão para ele. Aí ele confessou para a equipe que pegou essa droga em Goiânia e levaria ela para Palmas, no estado do Tocantins. Droga aí, bem como você disse aí, avaliada em 400 mil reais. E aí ele ainda disse para a equipe que não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de transporte e que receberia aí 5 mil reais. Das outras vezes ele não falou a quantidade, mas que não era a primeira vez. Então aí, olha, a quantidade que foi apreendida em 400 mil reais, o valor que essa droga foi avaliada. E é importante, né, capitão, que a população ajude, que a população denuncie, porque através de denúncias vocês conseguem também chegar a esse tipo de material e colocar atrás das grades quem está transportando a droga. Além de transportar, de quem estava transportando, no caso, o motorista. Você já tem informações de quem receberia a droga lá no Tocantins e quem enviou aqui de Goiânia? Bom, essa ocorrência já foi passada para a Polícia Civil, né, está a carga aí das investigações. Ele só disse que pegou de uma pessoa desconhecida em Goiânia e entregaria para um desconhecido lá em Palmas. E lá ele receberia os 5 mil pelo transporte. 5 mil reais para perder a liberdade, hein? Será que vale a pena? É claro que não, gente. Dinheiro nenhum vale a pena, tá? Dinheiro nenhum vale a pena aí para você colocar a sua liberdade em risco, para você cometer um crime, porque lugar de criminoso é na cadeia. Ah, só estava transportando a droga. É crime, é tráfico interestadual de drogas. Vai ficar um bom tempo atrás das grades, até porque já fazia esse tipo de transporte outras vezes. Claro, vai perder o emprego também, né, capitão? Porque agora não volta para essa empresa de ônibus mais, mesmo depois que sair da prisão. Ah, com certeza já deve ser mandado embora já, né? Capitão, muito obrigado, viu, pela participação. O Código faz um brilhante trabalho aqui no nosso estado, protegendo as nossas divisas, apreendendo drogas. Um balanço muito positivo, né, capitão, esse ano, né? Não, com certeza. E o Comando de Operações Divisas agradece aí, estamos à disposição.